A polêmica entrevista da Secretária Especial de Cultura, Regina Duarte, à CNN Brasil continua rendendo críticas. Desta vez, mais de 500 artistas, produtores culturais e intelectuais divulgaram uma carta de repúdio às declarações da secretária. No documento, eles dizem que não toleram crimes de qualquer governo, repudiam a corrupção e a tortura e declararam que não querem de volta à ditadura militar. 20 espetáculos de estados como Amazonas, Pará e Acre podem ser conferidos no Festival Potência das Artes do Norte, que inicia nesta segunda-feira. Por meio de uma plataforma digital de vendas de ingresso, esse material será disponibilizado diariamente até o dia 19 de maio. A Justiça Federal negou o pedido para que hospitais militares atendam pacientes civis infectados pelo novo coronavírus. Na decisão, a magistrada entendeu que as unidades de saúde militares precisam atender apenas os integrantes das Forças Armadas e seus familiares, uma vez que não há como prever demanda futura por causa da contaminação pela Covid-19. O primeiro dia útil de lockdown teve poucas barreiras e ruas menos movimentadas. Marco, Guamá, Pedreira, o Marizal e Marambaia continuam encabeçando a lista de maiores índices de Covid-19, mas nesta segunda-feira apresentaram pouca movimentação. A vacinação contra a gripe recomeçou nesta segunda-feira em Belém. Nas unidades de saúde, o movimento foi tranquilo, em pleno regime de lockdown na capital paraense. A expectativa da SESMA é de imunizar 113 mil crianças contra a gripe nesta terceira etapa. No esporte, detalhes da história de um ex-jogador de remo e paisandu. Rogério Belém teve um quadro considerado grave, mas se recuperou do coronavírus. Nesse período de pandemia, um item obrigatório é o uso de máscaras. O paisandu, em apenas um dia, vendeu 10 mil itens personalizados. O dinheiro vai ajudar nas finanças do clube. Legenda Adriana Zanotto